Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Muito bom, muito bom Sem preconceito, né? Nenhum Sem preconceito Preconceito é pra babaca, né, gente? Preconceito do quê? Preconceito do quê, né? Pelo amor de Deus